Foi lançado recentemente o Xiaomi Mi 10 Ultra, o aparelho é top de linha e vem com funcionalidades bem interessantes. Então fique até o final do vídeo porque eu vou falar todas as especificações técnicas dele e também vou dar a minha opinião desse aparelho. Fala galera, tudo certo? Meu nome é Wesley, nesse vídeo aqui eu vou citar todas as especificações técnicas de um aparelho que tem uma das melhores câmeras do mundo, que é o Xiaomi Mi 10 Ultra. Mas antes de seguirmos aqui para o vídeo, eu tenho que te fazer uma pergunta. Você quer economizar na compra do seu novo smartphone, mas não sabe em que loja está vendendo pelo menor preço? Se você não sabe qual loja está vendendo pelo menor preço, recomendo que você entre lá no meu site, o link aqui vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado. Entrando lá você vê os principais celulares que são vendidos aqui no Brasil, nas principais lojas, e somente confiáveis. E além de você encontrar a loja que está vendendo pelo menor preço lá, você também consegue comparar as especificações com outros celulares. Então entre lá no meu site, compare preços e especificações e economize, certo? Você só vai estar ganhando. E se você quer ficar por dentro de cupom de descontos e oferta de celulares, eu fiz um grupo lá no WhatsApp e no Telegram. Entrando lá você fica por dentro das principais ofertas e promoções de celulares, certo? Então entra lá que é nóis. Os links de convite para entrar no grupo vai estar ou no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo. Chega de enrolação e vamos logo mostrar as especificações do monstro, né? Que é o Xiaomi Mi 10 Ultra. No chipset ele vai ter o Snapdragon 855, que é um processador muito forte. Você vai conseguir executar os seus jogos e aplicativos aí da Google Play com total fluidez. E esse processador que vem no Mi 10 Ultra, ele só é mais fraco do que o Snapdragon 865 Plus, né? Que é um pouco mais forte e também é da Qualcomm. Mas mesmo ele sendo um pouquinho mais fraco do que o 865 Plus, você vai conseguir executar qualquer tipo de coisa com ele. E esse processador que está nele, que é o 865, é um pouco melhor do que o Exynos 990, que está presente na linha Galaxy S20, que é vendida aqui no Brasil. A GPU dele é uma Adreno 650, que é cerca de 25% melhor do que a Adreno 640, presente no 855. E também é um pouco melhor em relação à GPU que está no Exynos 990, que é a Amalie G76 MP16. Essa GPU tem suporte ao Vulkan 1.1, DirectX 12, OpenGL 3.2 e OpenCL 2.0, que são as APIs mais recentes aí no mercado atualmente. E a Adreno 650 suporta executar jogos aí com HDR 10 Plus ou Dolby Vision. Então aqui de desempenho, tanto de CPU e GPU, ele é um monstro, vai conseguir executar qualquer tipo de aplicativo aí da Google Play. E nele tem um recurso bem interessante, é que nele vai ter um resfriamento líquido e ele vai ter 8 sensores para evitar que o aparelho superaqueça em usos mais intensos. Nas memórias aqui, ele também impressiona bastante. A versão que tem mais memória vai ter 16GB de RAM e 512GB de armazenamento, ou seja, 16GB é o computador que está ali atrás. Esse notebook aqui, ele tem 8GB. Então esse celular aqui, só de memória, vai sobrar bastante. Vai dar para executar um bocado de aplicativo aí ao mesmo tempo, rodando jogos e tudo, e até Facebook, Instagram, tudo ao mesmo tempo. Então de problema de aplicativo fechar porque falta memória RAM, você não vai ter muito problema por enquanto com esse aparelho, né? Mas aqui ele vai ter 8 variantes de memória RAM e armazenamento. A versão transparente dele vai ter 3 variantes. Uma com 12 barra 256, a outra com 8 barra 128 e a terceira 8 barra 256GB. A versão espelhada dele vai ter 16GB de RAM e 512GB de armazenamento, hein? E por último, a versão cerâmica vai ter 12 barra 256, 8 barra 128, 8 256 e 16 512 também. Então aqui nas memórias, principalmente na memória RAM, ele vai ter mais do que os computadores aí da galera, né? A maioria aí vai ter 4, 8GB de RAM. São poucas pessoas que têm 16GB. Então só de você ter celular com 12GB de RAM já é bastante, né? E deixa aí no comentário o que você faria com 12GB de RAM num celular. Mas aqui nem tudo é perfeito, o slot que vem nele só dá pra você colocar dois chips. Não dá pra você expandir a memória dele, pra colocar um cartão SD aí. Então você vai ficar refém somente aí da memória interna dele. Então quem guarda arquivos mais pesados aí no celular, como vídeos em 4K, até vídeos em 8K, porque ele grava também até essa resolução, você comprar a versão de 128GB é muito pouco. Você gravar aí por meia hora já vai encher essa memória total aí, né? E quem busca um aparelho top desse pra fazer gravações, você não ter expansão via microSD pode ser um empecilho. Mas se você não guarda nada pesado, nem vai gravar vídeos, nem nada, você comprar a versão de 128GB, 256GB ou 512GB, ele vai suprir a sua necessidade. Mas assim, como se trata de um aparelho top de linha, ele deveria vir sim com expansão via microSD, até porque até celulares intermediários possuem suporte a isso. Um aparelho que vai ser com certeza caro, né? Não tem. Então isso a Xiaomi deixou a desejar. Mas de capacidade, a versão mais top dele, 16GB de RAM e 512GB, vai suprir aí 90% dos usuários comuns, né? Aqui na tela ele também impressiona. Ele tem uma tela grande com bordas finas de 6.67 polegadas, com tecnologia AMOLED e taxa de atualização de 120Hz e suporte ao HDR10 e brilho máximo de 1120 nits. Ou seja, aqui nós temos uma tela de alta qualidade, com alta taxa de atualização, que é 120Hz, né? Quem joga aí no computador sabe que tem diferença de 60Hz para 120Hz e isso já está presente nos celulares, né? Bem bacana. E com suporte ao HDR. Na questão do brilho da tela, mesmo você usando aí em ambientes mais abertos, como, sei lá, você está andando na rua e quer ver o que está na tela do celular, você vai conseguir enxergar o conteúdo na tela desse aparelho, até porque tem 1120 nits, né? A maioria dos celulares aí vai ter 800, 600 nits e esse aqui com 1120 já é bem forte. Então você está aí na rua, aí no sol, aí, e quer ver o conteúdo da tela, você vai conseguir. E também ele já vem com sensor biométrico ultrassônico já embutido na tela. Aqui na bateria eu fiquei me perguntando, tipo, como que os caras lá da Xiaomi conseguiu fazer isso nesse aparelho, né? Fiquei bem impressionado mesmo. Não é a capacidade do aparelho, ele tem 4.500 mAh, que é ok, né? E sim a sua potência de carregamento, que são incríveis 120 watts de potência de carregamento. Ou seja, dá pra você carregar o aparelho de 0 a 100 em cerca de 23 minutos aí, menos de meia hora, né? Pra você ter uma ideia. Então se você aí, sei lá, quer carregar o aparelho rápido e tá sem bateria, esse aparelho aqui vai carregar aí rapidão, né? Se você deixar ele 10 minutos na tomada, ele vai carregar aí por volta de 50%. E pra quem tem aí o MacBook e os notebooks aí mais novos, que carrega por USB tipo C, a potência dos carregadores aí desses notebooks aí é por volta aí de 60 até 100 watts. E esse aparelho aqui carregar 120 watts de carregamento é algo aí cabuloso, né? Eu arrisco dizer que o carregador dele é mais potente do que muitos notebooks por aí no mercado. Ele também tem suporte ao carregamento sem fio, com potência de até 50 watts. Então ele também carrega bem rápido também, até sem fio, pra você ter uma ideia, hein? Então se você tem uma base aí que carrega até 50 watts e colocar ele lá em cima, ele vai carregar aí por volta de 40 minutos, de 0 a 100%. E se você achou que acabou, que ele não tem mais novidade na bateria, você também tá enganado. Ele também tem o carregamento reverso, então se o seu amigo aí tá com pouca bateria no celular e vai precisar do celular, ou seja, então dá pra você colocar um cabo nele e no outro aparelho e carregar o outro, né? Mas a potência máxima de carregamento aí, de transferência, é de 10 watts. Legal, mas como ele carrega aí em 120 watts e não tem nenhum problema de superaquecimento e nem explosão. Bom, a Xiaomi colocou dois módulos de bateria, principalmente pra isso, pra aumentar a segurança, pra ele não superaquecer, né? Que nem aí aconteceu com o Galaxy Note 7, né? Que aí virou o celular bomba. Eu vou deixar aí na tela, se eu achar alguma imagem, dos módulos de bateria dele pra vocês verem, certo? Aqui nas câmeras ele também deixou seu principal rival pra trás, que é o Galaxy S20 Ultra. Pelo menos é o que mostra o DXO Mark. Ele tá no topo da lista como o aparelho que tem a melhor câmera do mundo até o momento, né? O sensor colocado nele é de 48 megapixels da Univision. Ele não tá usando nem sensor da Sony, muito menos da Samsung. É o modelo OV48C. Que não se engane, ele é melhor do que os 108 megapixels presentes no Galaxy S20 Ultra. Não sei se você sabe, mas mais megapixels não significa que você vai ter mais qualidade de imagem, né? A explicação pra esse sensor presente no Mi 10 Ultra ser melhor do que o que tá no S20 Ultra é porque ele tem 2,4 microns com tecnologia de combinação, ou seja, 1,2 mais 1,2 microns. A diferença do sensor do Mi 10 Ultra é que ele tem 1,2 microns contra 0,8 microns do S20 Ultra. Em resultados, isso reflete em que mais luz seja capturada pelo sensor, entregue melhores resultados de imagens. Então, o que importa não são os megapixels e sim as aberturas e as tecnologias adotadas nas câmeras, né? Pra entregar mais qualidade. E não é à toa que a Apple usa 12 megapixels até hoje nas suas câmeras. Então, os 108 megapixels tá mais pra marketing mesmo, pra pegar as pessoas que não sabem muito de tecnologia das câmeras, pra vender, né? Pra falar que tem mais. Então, aqui nas câmeras, se no Galaxy S20 Ultra já era quase perfeito, aqui no Mi 10 Ultra vai ser beirando as câmeras profissionais aí, né? Arrisco dizer. Aqui nas câmeras eu vou colocar aí na tela algumas especificações. O sensor principal dele tem 48 megapixels Quad Buyer, equivalente a 25 milímetros com abertura f1.85, com sensor ótico de estabilização de imagem e também sensor eletrônico de estabilização. A câmera telephoto tem 12 megapixels com 50 milímetros, que tem zoom ótico de duas vezes, com abertura f2.0, dual pixel AF. A terceira câmera é a Periscope, o telephoto de 48 megapixels, que é o sensor Quad Buyer, que é equivalente a 120 milímetros, tem zoom ótico de 5 vezes, com abertura f4.1, com PDAF, estabilização ótica de imagem, estabilização eletrônica de imagem e ultra zoom de 120 vezes, hein? Pra você ter uma ideia. Então, não é só o Galaxy S20 Ultra que vai ter o zoom bem grande aí. Aqui no Mi 10 Ultra você também vai ter um zoom aí bem forte, né? Que vai alcançar bastante distância aí. A câmera grande-angular tem 20 megapixels com ângulo de 128 graus, tem 12 milímetros com abertura f2.2 e tem o PDAF. E fotografias com a câmera macro dele dá pra você tirar foto de objetos em até 2.5 centímetros. E ele tem dual flash. Ele tem o sensor multispectral para temperatura de cor, que é um sensor bem interessante também aí, vai ajudar bastante nas câmeras. E ele grava em incríveis 8K até 30fps, ou 4K 60, né? Aqui na câmera frontal ele não tem nada demais assim, nossa, que câmera! Ele tem 10 megapixels com abertura f2.2. E a resolução de gravação eu não vou citar aqui, porque eu ainda não vi se ele grava em 4K ou Full HD ainda. Mas com certeza, pela potência do aparelho, ele suporta gravar 4K na frontal. Mas vamos ver aí se a Xiaomi vai deixar ele gravando em 4K na frontal também, né? Então aqui nas câmeras, eu arrisco dizer que ele chega a nível profissional, sim. E quem comprar esse aparelho aqui pra gravar vídeos e tirar fotografias aí, vai conseguir ótimas qualidades. Isso eu tenho certeza. E aqui também não podia faltar, que é a conectividade. E ele também vem com tecnologia de ponta. Ele vai ter o Bluetooth 5.1, que é a última versão aí lançada. Ele vem com Wi-Fi Dual Band e suporte ao Wi-Fi 6, que aguenta aí altas velocidades com baixo delay. E como a maioria dos celulares top de linha aí de 2020, ele vem com 5G. Mas aqui no Brasil são pouquíssimas cidades aí que tem o 5G. Eu creio que até 2023 o 5G aqui no Brasil já se popularize, até em celulares intermediários, né? Mas por enquanto, somente países lá de fora que vai ter mais redes 5G disponíveis, né? Então aqui em conectividade nós estamos bem servidos, né? E no preço dele, para nós brasileiros, tudo é mais caro, até porque o dólar tá em alta. E tudo que vem pra cá, com certeza vai ser muito caro, sim. Por mais que lá fora seja mais barato, né? Veio pra cá, vai ter que colocar imposto, taxa de importação. Aí vem a conversão do dólar, então, nossa, já sabe, né? Aqui na tela eu vou deixar os preços que vai vir com as variantes dele. E pra vocês verem lá fora, não vai ser tão caro, né? Até porque eles ganham bem mais do que a gente. A versão 8 barra 128 vai tá 760 dólares, que dá por volta aí de 4.200 reais. A versão 8 barra 256, 800 dólares, dá uns 4.400. A versão 12 barra 256 vai ser 860 dólares, que dá por volta aí de 4.700 reais. E a versão mais top, 16GB de RAM e 512GB de armazenamento, 1.000 dólares. Que dá aí por volta de 5.500 reais. Lembrando aqui que eu fiz uma conversão direta com o preço do dólar em relação ao real, né? Eu não coloquei imposto, nem nada. Mas de disponibilidade eu tenho certeza que a Xiaomi não vai trazer ele pro Brasil. Até porque aqui no Brasil a Xiaomi foca mais em aparelhos mais intermediários, né? Como o Redmi Note 9, 9S e o 9 Pro. E eu acho que mesmo que a Xiaomi trouxesse pro Brasil seria muito caro. E aí custa, sei lá, uns 10 mil reais, 8 mil. Até porque o celular não ia ser fabricado aqui, ia ser importado, né? E aí ia vir aquele monte de imposto, taxa de importação. E aí já sabe, né? O preço aí chegaria a 10 mil reais ou mais, até se duvidar. E se a Xiaomi trouxesse mesmo pro Brasil, ia ter que enfrentar aí seus concorrentes, como a Motorola, com o Motorola Edge Plus. E o Galaxy S20. E o Galaxy S20, não sei se você sabe, já tem promoção dele aí. O S20 eu tô falando. Ele já tá por volta aí de 3.600 reais por aí. Em promoções você até encontra abaixo disso. Então, pra concorrer já com o S20, já seria bem difícil aqui no Brasil já, né? Até porque vai ter um desempenho aí bem semelhante. Agora com o Motorola Edge Plus, ele ia concorrer no preço, né? E no desempenho. Eles têm os mesmos processadores, mas só que o Motorola Edge é um pouco mais caro que o S20, né? Não, um pouco não muito, né? Ele tá por volta aí de 5 mil reais até 7 mil. E na tela eu vou colocar aí pra vocês verem o que vem na caixa dele. Na caixa dele vem com um carregador de 120 watts. O cabo de transferência de dados e de energia, né? O cabo deve ser bem bom pra aguentar essa carga toda aí do carregador. Vem a capinha de silicone transparente, os manuais. A chave ejetora da bandeja pra você colocar os chips. E o adaptador tipo C pra P2 pra você conseguir conectar fones de ouvido P2, né? Porque no aparelho ele não vem entrada P2 pra fones. Você vai ter que usar adaptador. Ou comprar um fone USB tipo C, né? Na minha opinião, esse Mi 10 Ultra é um aparelho muito top. Tanto de desempenho, bateria, principalmente o tempo de carregamento, né? Que impressiona bastante. Nas câmeras, por ser uma das melhores do mundo aí. Tá até acima do S20 Ultra, segundo o DXO Mark, né? E também pelo seu design, que também vai ter a versão transparente dele. Que dá pra ver os componentes internos. Eu acho bem da hora isso. Se eu tiver oportunidade, eu compro um aparelho assim. Com certeza. Agora, vale a pena comprar lá de fora? Se você tá sobrando dinheiro aí, tipo, dinheiro não é um empecilho pra você comprar o aparelho. Eu acho que vale a pena sim. Você vai ter bastante desempenho e vai ter ótimas qualidades de imagens. Mas se você não tem tanta grana e quer pagar menos no aparelho e ficou bem interessado por ele. Eu recomendo que você espere passar aí uns 6 até um ano depois da sua data de lançamento. Até porque a Xiaomi costuma abaixar os preços, que nem a Samsung, né? E como eu já citei, a Xiaomi com certeza não vai trazer ele pro Brasil. Então você vai ter que importar lá do AliExpress, Banggood ou GearBash. Ou outras lojas aí que importam pra cá pro Brasil. E além de você pagar o aparelho, também tem que ficar de olho na taxa de importação. Que os correios podem taxar você aí, né? Mas assim, se no futuro não tão distante ele ficar aí por volta de, sei lá, 3 mil reais, 3.500. Vale muito a pena sim você importar. Você vai ter um processador muito top aí. As câmeras também, não tem nem o que falar. Então é isso. Se você não tem muita grana, espera um pouco aí o lançamento. Seis meses até um ano. Porque com certeza vai abaixar. Vai ter promoções lá no AliExpress, né? Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já deixa o seu like. Se inscreva no canal. E deixa o comentário pra esse vídeo crescer cada dia mais, certo? Então me siga lá no Instagram que eu sempre posto novidades por lá. E entre lá no meu grupo do WhatsApp que eu sempre posto cupom de desconto e oferta de celulares. E se você tá interessado em algum celular aí, pode mandar alguma mensagem lá no Instagram ou lá no meu WhatsApp mesmo, certo? Sempre quando tem cupom de desconto ou oferta de celulares, eu sempre coloco lá. E não é promoção mentirosa não. É só promoção top mesmo. Que você vai ganhar desconto de verdade, né? Então agradeço a vocês que assistiram até o final do vídeo. Muito obrigado mesmo. Então nos vemos na próxima. Falou! Tchau!